Pode fazer live assim, no YouTube? Em pé? Será que vai ficar estranho? Cadê vocês? Timi! Uhul! Timi lindo, eu quero dar uma renovada na minha make. E aí eu falei, por que nós não podemos fazer ao vivo? Eu consigo saber se vocês estão aí, minha Nossa Senhora? Acho que não. Eu vou dar uma... Eu tô de protetor solar. Sextou. Eu tô um pouquinho nervosa. Toda hora eu fico nervosa, mas tá tudo bem. Eu quero dar uma renovada na minha make. Porque eu vou assistir Bruna... Ai, vocês estão aqui! Graças a Deus, eu tava sozinha. Bárbara, Mônica, Maria do Carmo. Obrigada, vocês estão aí! Que maravilhosa! Gente! Alexia! Ai, vocês estão chegando, graças a Deus! Gente, achei que tinha dado errado. Até eu botei qualquer capa aí pra conseguir falar com vocês no... Entendeu? No automático. Tá ruim a exibição assim? De... De... De Portugal! Ah, Soraya! Oi, Ana Clara! Oi, Valdemar! Ai, gente, que legal! Eu resolvi... Tudo bem com vocês? Tá bom assim, Thalitinha? A imagem tá boa pra vocês, o áudio tá bom. Vocês vão me falando. Eu tô só de protetor solar e eu vou fazer uma maquiagenzinha bem nada. Eu tô sem nada no rosto, só de protetor, de hidratante, protetor. Mas assim, aquela rotina da manhã. E aí, aqui já é 5 horas da tarde, né? Pra vocês, hora do almoço no Brasil. E eu queria fazer uma maquiagenzinha. Nada muito elaborado. 3 horas depois. Acho que eu vou posicionar aqui, ó. Pra não ficar sumindo na tela, tá? Pra vocês conseguirem me ver. E aí, Thio? Vocês estão bem? Ai, que bom! Do nada, a mensagem de vocês meio que... Ela sobe rápida, parece. Acho que aqui é menor, né? A coisa pra vocês... A imagem está ótima. Trabalhando e te ouvindo. Gente, não tomem bronca no trabalho por causa de mim, tá? Se tudo bem. Se vocês podem entrar. Se não atrapalha vocês. Ó, eu vou colocar um pouquinho de corretivo na mão. Essa é uma dica muito legal pra quem tem... Muitas linhas de expressão. Ou percebe essa região dos olhos muito seca. Isso é legal, tá? Isso pode ajudar. Eu vou colocar um pouquinho de óleo vegetal. Podem ser alguns tipos. Como o de semente de uva. Esse aqui é o jojoba. Podem ser algumas possibilidades. O rosa mosqueta, eu gosto dele. Mas na maquiagem eu não gosto muito, tá? Eu acho que ele... Às vezes a consistência não fica legal. Então, eu coloco só um pouquinho. Esse aqui ele vai um pouquinho mais, ó. Tipo, um conta gotinhas, né? Um... Uma pontinha. A gente tem cupom de desconto nesse aqui. Da Harmony. E aí, ó. Eu vou dissolver só um pouquinho o meu corretivo. Pra não ficar muito forte, tá? E aí, eu não queria que ficasse com cara de maquiagem. Sabe aquela coisa muito carregada? Eu só queria fazer uma make levinha pra sexta-feira, assim. Tipo, pra aproveitar que eu já tava de protetor. E aí, eu vou dar uma renovada. Vocês vão perceber que eu também vou cuidar da pele. Tipo, não vai ser só uma maquiagem, digamos, né? É um negócio que todo mundo pode testar. Se você tem tendência... Se você tem tendência acne, não precisa ter medo, tá? De colocar óleo vegetal na sua maquiagem. Horário perfeito. Ah, que bom! A Zana pediu uma ajuda. Peraí, Zana. Zana, deixa eu conseguir descer você? Porque ele sobe. Estou com melasma resistente. Não suporto mais usar base pra cobrir as manchas. Tenho muita vergonha disso. Você sabe que, desde que eu passei a usar protetor com cor, eu criei uma relação um pouco mais saudável com essa coisa da gente tampar o melasma. Porque o melasma, é legal que você deixe ele com uma cobertura, né? Eu vou me descer a esponjinha, Timmy. Mas bem pouquinho, tá? Normalmente, eu entendo. Eu entendo a sua frustração. Porque, por exemplo, eu já tive muita vontade de passar filtro solar sem cor e ficar sem maquiagem, sabe? Tipo, ai, queria tanto estar com cara de que eu estou sem nada. Eu também gosto disso, assim. E sinto falta, às vezes. Também tenho melasma, né? Mas, eu penso o seguinte. Você pode fazer isso. Não é bem o problema. O problema é que quando a gente entra em contato com a luminosidade, quando a gente entra em contato com o sol, a gente pode pigmentar esse melasma, né? Então, pensa sempre pela vertente de A. Se eu for me expor muito, eu preciso dele. Mas você está dentro de casa. Você vai ter um contato mais controlado. Meio que o filtro solar mais levinho, que tem uma corzinha, já é bacana para você. Não precisa ser uma coisa que tem cara de maquiagem. Está fazendo sentido o que eu quero dizer? Então, eu entendo que a gente ainda é um pouco refém dessa questão do filtro. Mas dá para você fazer uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais natural. E eu acho que você vai entendendo, na verdade, que a sua pele, ela tem as necessidades dela. Como muita gente tem outras necessidades. Eu vou te dar um exemplo de gente que tem bastante manchinha abaixo dos olhos por causa das olheiras. Eu tenho uma amiga, inclusive, que eu lembro que ela falava que ela falava, tá, eu não consigo sair sem maquiagem. Ela não era nenhum negócio assim, tipo, pela questão da saúde. Era mesmo... É saúde, tá? Porque a gente está falando de cabeça, né? De emoção. Mas ela falava, eu me sentia triste, sabe? Eu não queria ficar com aquele arrochado. E juro para vocês, não é um negócio que super me incomoda. A gente tem que entender pela gente, né? Tipo, te incomoda. E aí, eu lembro de falar para ela, e se você começar a usar algumas artimanhas da skincare para diminuir esse arrocheado com compressas frias, aquelas esferinhas geladas, os creminhos que ajudam a resfriar essa região, sempre hidratar bastante. Dá para você ir mais para uma direção saudável. Então, você está cuidando da sua pele, né? O filtro solar com cor está cuidando da sua pele. E aí, a gente não fica tanto com essa sensação de dependência, né? Por causa de alguma questão que a gente tem na pele. Mas vai por mim. Protetor com cor, para a gente de melado, é maravilhoso. Ó, esse aqui é o que eu estou hoje. É um Minessol Neostrata. Essa é a cor clara. Eu acho que tem três cores, o que é algo péssimo, né? Tinha um... Diga isso de passagem. Fica aqui entre nós. É um negócio que tinha que melhorar. São poucas cores, mas ele é bom. Ele fica amarelinho para mim, um pouquinho amarelo. Mas dá para você... Você consegue colocar ele, dosar. Fica bem leve, fica mais natural. E, inclusive, se você tiver com a pele levemente hidratada, você vai sentir até uma performance melhor dele. Mas ele segura bem a proteção. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira. Time, ó, deu para ver o que eu fiz? Espera aí que eu já continuo respondendo vocês. Eu passei, bem suave, um pouquinho de corretivo. Mas só um pouquinho mesmo. Porque eu queria, de fato, criar essa homogeneidade do rosto para fazer um blush, um contorno. Não é obrigatório, né? Se você não faz questão. Eu acho que o corretivo, às vezes, ele dá uma carinha um pouquinho mais... Acordada. Faz sentido? Ainda mais que eu estava o dia inteiro no computador. Aí, eu vou passar... Essa máscara de sobrancelha, ela é muito boa. É da Essence. Eu acho que a Essence já vende no Brasil. Ela tem um preço bem bom, assim. E ela vem uns pelinhos. Tem uns pelinhos aqui, uma corzinha. Aí, quando a gente passa, ela pigmenta levemente. E também adiciona um pouquinho de volume, ó. Gosto muito dela, Tim. Eu acho que tem na Amazon. Eu acho que eu já encontrei ela na Amazon. Ah! Eu dei uma errada ali. Mas a gente vai arrumar. E aí, eu dou só uma... Tim, saiu muito aqui. Não era o plano. Ok, isso é um trovão. Ô, Tim, sabe o que eu vou assistir no cinema? Bruna Marquezine. Eu mostro para vocês nos stories. Se tiver cartaz dela. Pensou? Aqui na Áustria. Bruna Marquezine, maravilhosa. Do Besouro Azul, sabe? Parece que estreou ontem, né? E vocês já assistiram? Não pode me dar spoiler. Não tem spoiler, Tim. Aquelas, né? Mas me contem se vocês já assistiram. Sério. Ah, eu tô com um adesivo, Tim. Ó, pra acne. Eu tô menstruada. E aí, eu tenho umas espinhas pontuais. Ontem, ela tava mega dolorida. Eu até mostrei pra vocês colocando nos stories. Hoje, já tá bem melhor. Nossa, Tim. E esse lado aqui, senhor? Pera aí. Vou dar uma esfumada. Esse pincelzinho é bem baratinho. Ó, também é da Essence. Eu tenho um da Macrilã também, que é bem bom, assim. Aí, você dá uma... Sabe? Só uma... Uma limpadinha. Como que não quer nada? Ah, Besouro Azul. Foi ontem a estreia. Eu tô perdendo a conversa de vocês. A Alexia mandou. Comprei por indicação sua máscara da Essence. Ah, você comprou? Você comprou essa aqui? Você gostou? Eu dei ela pra uma amiga outro dia. E foi muito legal. Porque essa minha amiga, ela adora essas marcas de luxo. Sabe marca chique? Ela tem várias, inclusive. E aí, eu dei isso aqui pra ela de aniversário. Eu fiquei um pouco na dúvida. Sabe quando eu fico, tipo, será que ela vai gostar? Porque ela usa, Tim, muitas marcas de luxo. Mesmo. E esse da Essence... Depois vocês me contam. Quanto custa no Brasil? Aqui custa 2 euros. Ou uns 50. Tá chovendo? Peraí, Tim. Peraí. Não. Nossa, como isso faz um barulhão. Aí, eu dei isso pra ela. Eu dei mais, acho que um creme. Acho que eu dei um creme da Creamy, que ela gosta muito. Mas foi de um legal que ela gostou. Ela gosta muito. Aí, ela comprou de novo. Ela tá ali, eu amei essa máscara. E, ó, tá vendo? Tem coisa boa também, com preço bom. Porque eu acho que tem de tudo, sabe? A gente já teve essa conversa aqui no canal, inclusive. Você vai encontrar todos os preços. Todos os gostos, pra todos os bolsos. E não tem problema se a gente gosta de uma coisa mais de luxo. Se a gente gosta de uma coisa mais simples, tá? Não tem problema. Isso vale pra tudo. Eu acho que eu vou passar, Tim, um pouquinho de blush. Eu quero ver o que mais vocês estão falando aí. Peraí, peraí. Vou passar esse da Shein. Indicação de vocês, inclusive. Consegui comprar. Que marca é esse adesivo que você usa? Gabriela, é da Nides. Esse aqui, ó. Tá sem a caixinha. Eu vou ficar devendo a caixinha. Ele vem assim, ó. Peraí, que eu já te mostro. Ele vem assim, ó. Tem de várias marcas. Eu já testei algumas. Nenhuma, pra mim, funcionou tão bem como o da Nides, tá? Eu paguei uns 25, 30 reais a caixinha. Mas eu acho que a Nexcare tem também. Eu nunca testei. Já vi gente falar bem. E vale ter um cuidado, Tim, só pra a gente colocar depois que a gente higienizou a pele. Então, limpou a pele, põe o seu adesivinho e deixa ele bonitinho lá. E você pode fazer maquiagem por cima, tudo normal. Aí, hoje à noite, a hora que eu for tomar banho, tirei a maquiagem, tiro o adesivo, limpo a minha pele normal, volto um novo adesivo. É legal você pôr o adesivo uns 3, 4 dias, dependendo do tamanho da espinha, tá bom? Mas ontem a minha espinha tava super dolorida, tava gigante. Então, pra acne espontuais, eu amo. Super indico pra vocês. O João mandou. Tá, Litinha, pelo amor de Deus. Tu aque? Tenho pele negra, acneica e oleosa. Você recomendaria o uso de niacinamida, mais retinol, mais ácido hialurônico? Todos princípia. Eu gosto muito, mas eu fico um pouco na dúvida em relação ao retinol. Porque, João, é o seguinte... Olha, temos um menino chegando. A niacinamida, como ela vem acompanhada do zinco, ela pode ser super legal pra você. Então, eu gosto dessa possibilidade de você usar, inclusive, antes do seu filtro solar. Já o retinol, toma um certo cuidado. Por quê? Porque ele sensibiliza e ele pode piorar a sua acne. Essa é a minha preocupação, tá? Por isso que eu fiz assim, ah, não tenho certeza. O que você pode fazer é um teste de toque, que a gente, inclusive, comenta um pouco aqui no canal, né? Oi, bonitinho. Tudo bem? Tudo bom? E... Ó, quem siga? Fala, oi, Timmy. Oi, Timmy. Tava trabalhando. E aí, já o retinol, você poderia fazer um teste de toque, seria assim. Você limpa a pele e aí você aplica atrás da sua orelha. Timmy, cava alguma coisa no meu olho. Tô coçando aqui faz um tempo, né? Passou de 5 a 10 minutos. Vê como sua pele se comporta. Se ficou tudo bem, pinicou um pouquinho, sabe? Ficou levemente vermelho. Você percebe alguma coisa? Não tem problema. Desde que isso passe, depois desses 5, 10 minutos. Aí não tem problema nenhum. Então, agora, começou pinicar, arder e tá piorando esses sintomas, aí vale um cuidado pra você não incluir de imediato, tá? O ácido hialurônico, ele é incrível, pra maioria das peles funciona. Inclusive, ele vai aumentar a sua hidratação. Então, pode incluir se você quiser. E aí, nesse caso aqui, você até poderia colocar, por exemplo, se você perceber que o retinol é um pouquinho sensibilizante, é sempre na rotina noturna. Se você tem dúvida do retinol, aqui no YouTube vai assistir meu vídeo novo de retinol, tá? É, talvez você já tenha visto, né, João? Mas, se você ainda não viu. E aí, você vai fazer o seguinte. Vamos fazer a ordem da sua skincare aqui, tá? De manhã, você tá fazendo a sua niacinamida, o seu protetor solar. Tá bom? Talvez falte um hidratante aí, mas você tem que sentir também. Como sua pele é mais oleosa, pode ser que incomode colocar um hidratante. Então, tudo bem, a niacinamida e o protetor solar. A noite, limpou a pele com o seu demaquilante, com o seu sabonete, o que você faz na sua rotina, você vai pôr o seu ácido hialurônico. E aí, se você quiser pôr o retinol nessa hora, em cima do ácido hialurônico, pode ser, porque pode ser que ele fique leve, fique mais suave, não fique tão agressivo. But, pra algumas pessoas, pele úmida com retinol dá ruim com certeza. Então, o que eu faria, tá? Testou o retinol aqui, tá tudo bem, Thalitinha? Pinicou bem pouquinho, depois passou o tal, beleza. Aí, você pode até passar o retinol direto, deixa dar uma secadinha e aí você passa o seu ácido hialurônico. Fez sentido? Thalitinha, passei aqui atrás, pinicou, deu ruim, não sei o que, espera mais um pouquinho e continua com o seu hialurônico. Tá bom? E vê se ajuda. A sua acne e a sua oleosidade podem melhorar muito com o uso do óleo de jojoba. Eu sei que eu sou a louca do óleo de jojoba, vocês me perdoam, mas se você ainda não testou, João, tô aí pra te falar que vale pensar sobre. A Nana, vocês conhecem a Ana Polly? A gente é muito amiga. E a Nana fala muito sobre acne na internet. Ela conta tudo que ela já, né, vivenciou, a experiência dela, ela conta sobre os produtos pra acne. E é muito legal que ela já deu alguns feedbacks sobre óleos, porque a gente começou a conversar mais, aí ela testou, e aí ela deu um feedback incrível. Então, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Tá? Inclusive, João, finalizando, desculpa, Thib, tô falando sem parar, hoje eu tô faladeira. A questão da pele negra, a sua pele ser negra, isso não é ruim. Quando a gente monta a skincare, ela meio que não muda muito. O perigo pra gente é que alguns clareadores podem ser mais sensibilizantes e a sua pele pode pigmentar com mais facilidade. Ah, isso aqui vai secar, vai ficar ótimo. E você pode, sem dúvida nenhuma, ter um cuidado maior na hora de escolher o seu filtro solar, porque uma coisa que é muito errada, e a gente tem mesmo esse problema no mercado, é que é mais comum os protetores terem esse efeito do white cast, esse esbranquiçado, né, é bem comum, bem problemático, inclusive, porque a gente tem condição, hoje, tecnológica de ter produtos que não ficam esbranquiçados, né, então essa é uma chatice, porque o herdeiro da beleza traz várias dicas legais, que ele sempre testa pra mostrar pra gente esse fundo esbranquiçado de alguns protetores, né, mas em geral, toda ali a sua skincare, não precisa se preocupar, tá, você pode super usar, é mais esse cuidado que eu comentei com você mesmo da acne. Aqui, vocês estão me vendo ainda? Acho que sim, pelo amor de Deus. Nossa senhora, que ele correu tudo. Ai, o Edu mandou. Eu tava assistindo os vídeos da Ana ontem, ele é incrível. Gostei do canal dela, principalmente por focar na acne, sofro disso e as dicas dela me ajudam muito. Ela é muito boa. Ela é muito cuidadosa, ela traz muita dica legal. Vale a pena. Vocês procurem aí depois, Ana Polly, no YouTube. Oi, boa tarde. Oi, Morango Queres, cheguei atrasada. Não chegou, fique tranquila que a gente tá aqui, ó, papiando. Eu time só... Eu posso deixar gravada a live pra vocês também. Eu só passei aí, ó, um corretivo com óleo, um blush, uma máscara. Tava pensando se eu fazia um delineado, mas aí eu vou ficar ausente. Porque eu não consigo. Eu não consigo falar com vocês fazendo delineado. Eu acho que não é uma boa ideia. Ó, vamos lá. Vocês são... Ai, o Edu. Ah, tá, tá me respondendo. Tô muito feliz. Claro que sim. Eu queria responder todos vocês. Eu queria, de verdade. Pode ver que ele faz assim e já passa a mensagem. A Gabriele mandou. Talita, tenho 25 anos. Com que idade poderia usar cremes antissinais? A Gabriele disse, ó, a gente tá conectada. É o quê? Eu acabei de fazer um conteúdo pra vocês disso. Vai sair no canal. Mas eu vou dar uma palinha, né? Do que vai rolar. A gente não precisa. Com 25 anos, a gente não tem muito a necessidade de já começar a incluir produtos produtos pra retardar um envelhecimento, né? Porque o envelhecimento, claro que ele é diário. Porque uma vez que a gente entra em contato com a radiação, com a oxidação, ele acontece. Mas o protetor solar é justamente o ponto mais importante. Nesse primeiro momento. Então, até, eu arrisco dizer que até os 25, 30, nessa faixa, né? Não dá pra gente ser exato, mas fica entre 25 e 30, que a gente ainda tem uma resposta muito legal do organismo. Então, usem protetor solar. Se você quiser colocar um antioxidante antes do seu filtro solar, que muita gente indica a vitamina C, é super legal. Mas, particularmente, eu não curto muito a vitamina C, tá? Eu acho ela mais sensibilizante. Eu acho ela mais difícil de adaptar. Eu gosto mais da niacinamida. Mas isso é um gosto pessoal. Eu contei isso pra vocês nos stories ontem. Isso é mais pessoal. Até porque, hoje em dia, tem tido mais niacinamidas no mercado sensibilizantes também. Com porcentagens mais altas, que eu não sei muito bem o porquê. Mas o mercado tem feito isso também. Então, eu gosto, por exemplo, de um protetor solar mais hidratante ou um protetor solar que traz algumas possibilidades com cor. Eles já fazem um extra pra sua proteção. E aí, Gabriela, se você estiver sentindo, ou se tiver mais alguém aí sentindo essa necessidade de colocar algo pra garantir que a pele se mantenha mais jovem, digamos assim, que ela envelheça de forma saudável, você pode começar a amadurecer a ideia de ter um esfoliante na sua rotina. Porque o esfoliante, ele vai acelerar um processo natural. O processo que você já tem de mudança de pele. Então, a nossa pele, ela tem uma renovação diária. Todo dia você tá trocando um pouquinho, um pedacinho, alguma coisinha microscópica ali, tá mudando, né? Então, tem essa renovação. Quando a gente é mais novo, ela é super acelerada. A gente vai passando dos 25, dos 30, vai desacelerando esse processo. Então, se você colocar um esfoliante na sua rotina, pode ser um esfoliante físico, de grãozinhos, pode ser um químico, que muitas vezes são os tônicos hoje em dia, né? É muito comum no mercado nacional, inclusive, você vai encontrar os tônicos com ácido glicólico, com ácido lático, com ácido salicílico. Eles vão ajudar um pouquinho nessa limpeza maior, nessa troca, nessa renovação. E aí, a sua pele vai ganhar um vício. Vai ganhar um tônus. Que, na verdade, é uma coisa que ela já tá fazendo. Só não é tão aparente. E aí, se acelerou um pouquinho. Mas, uma vez por semana, tá ótimo. Muita gente, inclusive, hoje faz uma renovação bem maior, bem mais rápida, não, desculpa. É mais rápida, mas, tipo, faz muito. E eu não acho tão legal, Tim, porque eu acho que você começa a sensibilizar a paredinha, né? Que a sua pele é uma paredinha. E ela tá aí pra te proteger. Ó, contorno. Esse também é sim. E eu não sabia fazer. A gente tá aprendendo. Foi um dos últimos dos esteticistas que acham. Eu não ia passar, Tim, porque contorno já fica maquiado. Mas, né? Mas eu vou passar só um pouquinho. Porque a gente tá aqui papiando. E eu não queria fazer delineado. Gente, nariz fica sujo. Fica com cara de sujo, não fica? Eu acho que fica. Eu não vou passar aqui, porque como eu tô com o adesivo, não queria melecar muito aqui, tá? Mas eu também passo aqui, ó. E aqui embaixo. Isso aí a gente vai fazer de conta que a gente passou. Esponjinha de novo. E aí, Tim, assim, ó. Essa mulher tá muito maquiadora, Brasil. Eu faço assim, ó. Dá pra ver alguma diferença? Espero que sim. Porque eu tô depositando aqui todas as minhas habilidades maquiadoras nesse momento. Ah, ficou bom, Tim. Não ficou? Deixa eu ver a mensagem de vocês. Mensagem de vocês. Ai, a Fabiola, que fofa. Talitinha, beijos. Sigo todas as suas dicas. Sou de Campinas. Ah, pertinho de onde eu sou também. Eu sou de Araraquara, Tim. Conhecem Araraquara? Eu sou do interior. Ó, a Adriana me ajudando. Adriana, obrigada. Tá ótimo, Talitinha? Porque eu tô fazendo bem mais ou menos. Bem por cima. Tá chovendo, amor? Tá. Bastante. Meu Deus. Tava... A hora que você tava indo pra casa, já tava com os trovões? Tava. Isso é pedra? É pedra, ó. Tá chovendo pedra? Tá. Ah, e as plantinhas? Gente, minha fazenda. Eu mesma falei, eu falei... Bárbara não ser, aí eu... Ah, então tá. É porque eu tô mostrando pra vocês nos stories que agora eu tenho... Agora eu tenho plantação lá fora. A gente tem tomate, tem pimenta, tem blueberry, tem... O que mais? Ah, Graciela, que linda você. A gente se encontra no Insta. Você acha que eu não sei a carinha de vocês? Ó, ó. A Horta da Talitinha. É isso aí, gente. Só que assim, eu preciso revelar que quem plantou pra valer foi o Leandro, né? Porque a pessoa que se dedicou, não é justo eu levar o mérito por ele, né? O Leandro gosta. E aí ele guarda a sementinha, entendeu? Foi mais ele. Eu participei, né, amor? Participei. Quem cuida ali no dia a dia, bota a água. Entendeu? Eu tenho algum mérito, né? Mas ficou muito bom. Ficou muito bom, muito gostoso. Ai, time, ó. Esse aqui é dos luxo. Esse aqui eu comprei uma vez numa loja aqui que vende coisas mais de luxo. É desse estilo da Sephora. Adoro. Sephora no Brasil, inclusive. E custava um rim. Mas eu amei esse produto. Quando você gosta, é duro, né? É uma máscara de cílios. De sobrancelha, desculpa. Da Benefit. Aí eu comprei a versão pequenininha. Porque eu queria testar e queria gastar meio rim. Agora eu vou ter que gastar o rim inteiro porque eu gostei muito. Mas essa daqui é diferente da Essence. Dá pra usar só a da Essence, tá? Super dá. É que a da Essence, ela não fica tão durinha. Essa fica mais certinha. Podia testar também tipo com gelzinho, né? Mas eu gostei muito desse produto. Achei que eu ia compartilhar com vocês. A Isabelle já mandou essa pergunta. Isabelle, parou a sua pergunta. Agora eu consigo ler. Talita, meu amor, pode passar leite de rosa no rosto? Amo seus vídeos, linda. Obrigada por me dar seu carinho. Obrigada mesmo. Com certeza a gente pode falar mais sobre leite de rosas. Porque, na verdade, eu não sei se essa embalagem, dependendo da embalagem como tá hoje no mercado, se vocês olharem, ela vem como desodorante, né? Eu não sei dizer pra vocês. Eu posso pesquisar por que a gente começou a usar o leite de rosas no rosto. Mas a gente tinha um conceito no passado que o limpar mais era muito positivo pra nossa pele. A gente tinha esse conceito. A gente, inclusive, pra algumas esfoliações e tal, a gente era bem mais abrasivo, né? A gente fazia uns usos mais abrasivos. E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que isso não só sensibilizava a nossa pele, como esse excesso de limpeza, ele podia gerar um ressecamento que pode, claro, te gerar uma alergia no futuro, pode deixar a pele sensibilizada. Então, é normal a gente gostar dessa sensação sequinha, dessa sensação lisinha, até porque a gente vive num clima diferente, né? Mas ele tende a ser um sensibilizante. Ele é bem agressivo pra nossa pele. E até ainda tem alguns produtos bem parecidos no mercado, que não tem o nome como leite de rosas, mas são tônicos adstringentes e tal. Então, eles também têm uma ideia parecida, tá? Mas eles costumam sensibilizar. Então, só pra gente saber que, provavelmente, ele não vai te ajudar. Pode ser que no futuro ele te traga alguns problemas. É que a sensação limpinha dele, às vezes, é bem agradável, né? Esse frescor. Que é uma coisa que você pode adquirir de outras maneiras, mas pensar que hidratar mais pode muito te ajudar. Porque a oleosidade que a gente vai sentindo, o calor, a pele pesada, ela até piora. Então, você pode fazer sempre... Por exemplo, sabe a água termal? Ela é um refrescante. Ela é pra ajudar a baixar a temperatura da pele. Ela vai dar essa sensação gostosa. Só que ela vai manter a sua pele super macia. E aí, eu fiz um negócio... Não é a mesma coisa, tá, time? Importante, porque senão eu vou receber hate por isso. Tem que viver, né? A gente vai viver com medo do hate? Então, se mandarem hate, pode mandar. Mas é que acontece. Ali atrás, aquela garrafinha é da Shein. Vocês já viram? Senão, vocês precisam conhecer. O príncipe tá olhando pra onde vai essa menina. Fui só pegar a garrafinha, príncipe. A gente põe água da torneira mesmo, tá? Pera aí. Ó. Comprei na Shein. Paguei 3 euros, 4. Alguma coisa assim. E aí, a gente aperta. Vai dar pra ouvir? Gente, ouve esse negócio. Não funcionou, obrigada. Toda vez eu me impressiono. É muito gostosa. Isso aqui é elite. Aí você vai falar, tá, litinha? Faz o mesmo efeito que uma água termal? Claro que não. Mas o frescor dela vale. Entendeu? Aí, se vocês quiserem abaixar a temperatura com uma coisa baratinha... A gente vai viralizar com isso aqui. Gente, eu comprei esse aqui pra fazer no cabelo, inclusive. Que é pra umedecer, né? Você pode... Tem uma ressalva sobre isso. A gente pode falar mais se vocês quiserem. Porque molhar o cabelo deixa o seu cabelo mais poroso. É complexo. A gente pode falar sobre isso, tá? Mas, é... E não tem problema se você quiser fazer pra algumas coisas pontuais. Mas essa coisa da água geladinha aqui, ó. Você pode deixar no trabalho. Aqui, ó, do lado. Entendeu? Aí você... Dá aquela... Baixa temperatura. Então, diminui essa sensação quente. O calor. Inclusive o quente. Pras manchinhas não é legal. Então, você pode ter um negocinho desse. Como eu acho essa garrafa na Shein? Então... Ana. Eu ia falar... Não sei também. Ajuda a gente, time. Eu acho que você pode procurar borrifador na Shein. Você vai achar. Ou garrafinha borrifadora. Não fui criativa. Mas eu acho que você vai... Ah lá. Jato contínuo. Rafaela, obrigada. Jato contínuo. Achei o código. Se alguém tiver cupom de desconto, a gente pode compartilhar ele nas mensagens pra todo mundo. E aí você... Entendeu? Aperta aqui. E ele faz essa mágica maravilhosa. É um exemplo, tá, time? De formas de abaixar a temperatura. Então, é importante dizer porque... Eu sei que no fim... Netalita, você é esteticista. Você é profissional. Você tem que... Muitas vezes, né? Também são bozas da minha cabeça. Você também tem que falar uma coisa mais técnica. Mais séria. E de fato, eu sempre vou trazer pra vocês o técnico, o sério. Mas eu também vou trazer a vida real. Que é isso aí. Amei comprar esse negócio. Compraria de novo. Daria de presente. E não ia poder deixar de passar isso aqui pra vocês. Yasmin acabou de passar um cupom ali. Rita Saraiva. Entendeu? É isso. Tá, time? Vamos lá. Passei blush. Passei... É... Máscara. Vou fazer... Não vou fazer... Vou fazer um negócio que eu adoro pra mostrar pra vocês. Peraí. Aqui. A gente ganhou essa paletinha da Maria Demenech. Eu acho que tem um site da Maria Demenech. Foi muito querida, inclusive. Mandou pra gente de presente. E vem assim, ó. As cores. Dá pra usar o em creme também. Igual eu usei no rosto. Mas eu vou ler a mensagem da Júlia. Peraí, Júlia. E aí eu vou pegar o contornozinho aqui, ó. Pra fazer nos olhos. Oi, Thalitinha. Eu uso um gel de limpeza facial da Avene Clinance Intense. Essa palavra Intense mexe comigo, viu, Júlia? A gente já fala sobre isso. E depois passa o óleo anti-sinais da Salve, que tem retinol. Você acha uma combinação boa? De manhã, só protetor solar. Júlia, é difícil de eu julgar, né? Eu sempre me sinto mal de julgar a sua rotina. Seria legal conhecer a sua pele, sua rotina e tal. Mas, assim, o Avene Clinance, eu gosto. Mas eu não gosto muito do Intense. Dividindo de coração com você as versões intensas dos sabonetes em geral. E eu gosto de vários dessas linhas mais limpantes. Mas eu acho que os Intenses, eles não são tão legais. Eu gosto dos Tolerances e tal, sabe? Só pra compartilhar com você. Não deixe de usar o seu quando você for comprar um novo e tal. Vale pensar sobre isso. O óleo com retinol da Salve, eu ainda não testei. Ele tá ali, ó. Mas é um produto interessante. Eu acho que você usa ele na versão noturna. Ele cai bem, sua pele não sensibiliza. Tá tudo certo. Eu não vejo problema. E de manhã você só usa protetor solar. Perfeito. Uma vez que a única coisa que a gente realmente precisa usar é protetor solar. Então, o seu plus é você tá usando o seu retinol. Talvez um hidratante na sua rotina um pouquinho mais cremoso caísse bem. E eu até te entendo se você fala, Thalita, pelo amor de Deus. A minha oleosidade tá gritando. Só de ouvir você falar creme. Mas hoje no mercado você tem versões Balmy. Então, por exemplo, a Creamy. Não precisa ser só da Creamy, mas eu gosto bastante. Tem uma versão mais Balmy, né? O Calming Cream. O Intense Repair. Acabou de sair um vídeo pra vocês. Um guia de compras cosméticos nacionais. Que eu comento desses hidratantes. Até o potão da CeraVe, que vocês sabem que é um amor da minha vida. Ele é um creme. Mas ele é um creme mais fluido. Ele é um creme mais fino. E esses cremes, numa rotina noturna. Eles podem ser legais pra melhorar essa questão da barreira. Que hoje você vê o mercado falar, né? Creme pra barreira, não sei o que. Cai um pouco nessa narrativa, tá? Pra garantir ali a hidratação. E como você tá usando o retinol. Pode ajudar a manter a sua pele... Como que eu poderia dizer? Mais segura. Mais pronta. Porque as vezes não fez sentido. Tipo, ela tá mais preparada pra batalha. O que vier. Sabe assim? É nesse sentido. Então, eu acho que pode ser legal. Se você quiser colocar um hidratante. Pode ajudar, inclusive, a melhorar a sua oleosidade. Se você tiver usando esse sabonetinho pela oleosidade. Mas... Tudo maravilhoso. Não sei se tem sentido, time. Vocês me dêem um feedback aí. Você não tá ficando confuso que eu tô falando sem parar, né? Eu tô acabando aqui já. O que eu tô fazendo? Por que eu gosto de fazer isso aqui? Que eu comentei com vocês. Eu sinto que essa... Esse contorno dos olhos... Ele dá uma... O quê? Ele deixa um olhar mais sexy, assim. Ele deixa um olhar... Sabe? Dá uma definida, uma desenhada. Como o desenho do contorno pro rosto, né? E dá pra você fazer isso, com certeza, com o contorno do rosto. Ai, Julia, sua resposta apareceu. Tô sempre acompanhando seus vídeos. Adoro. Muito obrigada, Thalitinha. Eu li na cabeça. Muito obrigada, Thalitinha. Estou sempre acompanhando seus vídeos. Adoro. Estou procurando mesmo hidratante pra minha pele, que é muito oleosa. E vai devagarinho, mesmo, testando. Eu super te entendo. E muitas vezes, é ruim mesmo quando a gente já começa a colocar um monte de coisa, sabe? Tava pensando se eu tinha o Colmin aqui atrás pra te mostrar. E aí? Acho que não. Não, acho que não. O Colmin é um rosinha. Da Creamy. Ele é bem fininho. Ele é bem agradável. Mas você vai achar vários no mercado. De preços diferentes e tal. Os em gel mesmo podem ser bem legais. É que o gel... Eu confesso pra vocês que às vezes eu não gosto muito. Porque eu acho que esfarela, sabe? Mas se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo do... Guia Comprando Cosméticos. Eu acho que vale a pena, time. Ó. Foi isso que eu fiz. Então, eu só puxei um pouquinho aqui pro lado. Se você não tem olho comum... Porque tem muitos desenhos de olhos, né? Pra você saber o desenho, se você quiser criar essa coisa do puxadinho. Você sempre olha a pontinha do seu olho. Eu tô achando que eu sou maquiadora, né? Time, não sou não, tá? Mas eu testo muito. Eu gosto. Quando você olha a pontinha do seu olho aqui. Você puxa ela um pouquinho mais pra fora. Assim, ó. É só pra criar essa... Algumas pessoas têm ele bem pra cima, assim. É um olho mais redondinho. Tem gente que tem levemente ele pra baixo. Aí você vai pegar a pontinha aqui pra cima. Então, é só jogar pra cima. Aí eu passo um pouquinho aqui nessa parte funda do olho. E esse contorninho aqui, ó. Tá vendo? É só isso. Eu passei o contorninho mesmo. E às vezes eu até com o próprio iluminador. Eu pego com o dedo. Agora eu já tô inventando moda. Mas eu gosto também de fazer assim, às vezes. Teve uma fase no canal que eu fazia isso. Eu fazia com um da... Era um kitzinho assim também. Só que o iluminador era bem brilhante. Eu lembro que vocês sempre me mandavam. Talita, que sombra maravilhosa é essa? E eu pensava, gente, é um iluminador. Ó. Aí eu faço isso. Eu acho que com o dedo, ele fica um pouco mais... Pigmentado. Eu sinto. Então, eu faço isso. Ó, e a Adriana mandou. Tô adorando esse bate-papo. Obrigada por estarem usando o tempo de vocês. Que é uma das coisas mais preciosas que vocês têm. Comigo. Com a gente. Todos nós aqui, de verdade. Eu faço poucas lives hoje em dia. Mas eu sinto muita falta. Eu sinto falta da gente se encontrar. Da gente conversar. E aí eu pensei. Ah, vou fazer uma live espontânea. Eu já tava com isso na cabeça. Mas eu não tinha certeza se eu fazia. E aí também. Já valeu a pena. Eu vou passar um rímel. Gente, já já tem que sair. Minha Nossa Senhora. Olha, o relógio já me deu atenção aqui. Ó. Eu gosto de Curvex. Vocês gostam de Curvex? Marley! A Marley comenta em todos os vídeos. Um beijo! Oi! Tímido e do nada puxa o negócio aqui. Calma que eu vou conseguir ler. A Sandra mandou. Tenho 46 anos e super sigo suas dicas. Amo, sou de Serquilho, São Paulo. Um beijo! Obrigada, Sandra, por mandar sua mensagem. Eu fico tão legal que a gente... Eu fico tão legal. O que eu tô falando? Eu fico tão feliz que a gente consegue conversar de qualquer lugar, né? É muito legal isso, né? Acho que essa é uma parte boa da internet. Nós estamos em todos os lugares. Ah, a Adriana mandou não sei usar. É do Curvex, Adriana? Não precisa ter medo. O Curvex, ele tem uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado. É uma coisa. Ele tem uma esponjinha aqui, ó. Essa esponjinha, ela tem que estar sempre aqui. Ela sai, ela é móvel. Obrigada, que eu tô conseguindo tirar. Ó, ela é móvel, tá vendo? Ela solta. E vem outras pra você trocar. Mas é sempre ela que você vai conferir. Tirou da sua necessaire? Confere se ela tá aí bonitinha, ó. Que é pra não machucar o nosso olho, né? Quando a gente encaixa no olho, você pode fazer bem longe. Quando a gente começa a testar, sabe? Até um espelhinho de mão é melhor. Aí você põe bem pertinho. Vai fazendo devagar. Eu sei que dá aflição às vezes, né? A minha mãe tem muita aflição. Minha mãe me vê fazendo a latação. Toda vez. Mas, quando você vai acostumando, você acha o ponto. E a hora que eu encosto, ó, eu encosto. Eu não tô fazendo nada. Vocês conseguem ver que eu não tô apertando? Quando eu encosto, eu levemente pressiono. Se eu estiver machucando alguma coisa, eu vou sentir na hora. Entendeu? Então, você consegue apertar devagarinho. Você vai, sabe? Tipo, você vai sentindo. E aí, ele dá uma boa dobradinha pra cima. Mas, assim, não é obrigatório, não, viu, Tita? A gente acostuma. A Tainá mandou. Ai, Rafael, um beijo. Talitinha, teu querido, um amorzinho, né? Obrigada pelo carinho. Aquele delineador azul turquesa. Eu acho. Qual é? Alguém sabe? Tenho medo de curvar que você tá bem. A Tainá é da Marília Mendonça. É a linha da Marília Mendonça com a Oceane. É esse delineador que você quer, eu acho. Ele é perfeito. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem um brilho. Ele é lindo. Eu acho que ele custa... Eu comprei ele na Sephora, eu acho. Mas eu acho que a gente encontra ele pela internet também. Ajuda a gente aí, Tini. Onde que vocês compram make da Oceane? Ele é bem lindo. A última vez, o preto, eu comprei da Shiglan. E eu amei, Tini. Nossa, eu amei. Ele é muito bom também. Ela é robusta, sabe? É uma caneta de presença, assim. Eu fiquei bem chocada com as coisas da Shiglan, na verdade. Porque tem muita qualidade, assim, das últimas coisas que eu comprei, dessa da Shiglan e tal. Eu fiquei bem chocada. Ó, eu tô passando... Já não consigo conversar, né? Eu tô passando só máscara de cílios. Essa é da Bruna Tavares. E essa daqui, Tini, ela até apagou. Ai. Mas ela chama BT Wanderlash. Também gosto bastante. Porque ela tem uma escol... Ela... Então, tem duas coisas. Eu gosto, mas tem uma parte dela que não é tão fácil. Porque ela... Ela dá uma derretida. Em mim, pelo menos. Quando tá muito calor. E eu não tô de pó. Aí eu fico meio borrada, sabe? Mas quando eu não tô... Quando eu não... Se eu tô com um pouco mais de pó e tal, até que eu acho que ela cai bem. E ela tem essa escovinha pitiquinha, assim, ó. Então, você consegue pegar detalhes, assim, sabe? Eu acho que é mais fácil. E ela dá volume, viu? Se eu tiver paciência. Ela nem tem uma escova grande. E ela dá volume. E aí a gente vai, tipo... Girando, assim. Tim, eu quero conseguir ler. Calma. A Emily mandou. Tá linda. Amo seu trabalho. Você é incrível. Trabalho em sala do forno com temperatura até 40 graus. Trabalho em pé, de touca e sapato fechado. Que cuidados tem que ter com a pele, corpo, cabelos e pés? Muitas vezes vale um cuidado que, como você fica muito no calor, tem uma questão de umidade, né? Então, é bacana ter esse cuidado, Emily, de manter a sua pele hidratada. Mas, talvez, mais numa rotina noturna. Numa rotina que você não tá no trabalho. Porque eu entendo que tem um incômodo, né? Você passar um monte de coisa, um monte de produto e tal. Inclusive, as coisas mais leves pra você são melhores. Não ficar se besuntando muito. Porque eu imagino que seja desconfortável. O que você pode fazer, de repente, é ter, por exemplo, um protetor solar na bolsa. Se quando você sai, você fica mais exposta a sol mesmo. Aí você pode aplicar. De preferência, um protetor mais sequinho, mais confortável. Só se você ficar muito exposta quando você sai. E faz a sua hidratação mais fora do horário, sabe? Eu acho que pode te ajudar bastante. Não sei se tá fazendo sentido o que eu quis dizer. Porque naquele momento do trabalho, tá tudo bem. Se você não estiver aplicando várias coisas, sabe? Na verdade, vai te dar mais desconforto. Um olhinho no cabelo, às vezes, pode ajudar. Porque como você fica com a touquinha, bem pouquinho de óleo, só pra proteger o meio, o meio e o final do cabelo. Você pode colocar um protetor mais sequinho no rosto, se você sentir que dá. Mas, às vezes, pode ser que até isso te dê um desconforto. As marcas até que estão mandando bem. Porque como a gente tem muito calor, as coisas estão melhorando. Bonitinha, me nota. Te notei! Te notei! Eu não faço por mal. É que eu não consigo responder todos vocês. Juro. Eu não consigo ver tudo, time. Aqui, eu achei que não pegou tanto. Mas, acho que também não passei direito. O time, eu estou acabando. Eu juro. Eu nem passei tanto embaixo pra não borrar. Mas, meu último passo. Meu Deus, a live já tá em 46 minutos. Último passo. Vocês já repararam? O quanto eu amo esse conjuntinho. Esse é aquele cara que dói por gostar. Gente, esse aqui é o combo da Kylie Jenner. Vocês conhecem? Esse é o lápis. Esse é o batom. A gente consegue comprar o conjuntinho assim. Eu comprei, se eu não me engano, também foi na Sephora. Eu acho que na Amazon a gente também encontra. Mas, eu acho que eu comprei ele na Sephora. E ele... Se vocês repararem, eles não são da mesma cor. Isso me chocou muito. Ó, se você reparar... Tá vendo? Mas, ele chama Kylie, que é o favorito dela. Então, é pra gente fazer mesmo o ombre lips. A boca com um tom mais escuro por fora e um tom mais claro por dentro. E aí, eu amo lápis de boca. Eu poderia usar o Terratada. E eu acho que fica muito bonito. Porque, se você reparar, a sua boca, ela tem um contorno que é um pouquinho mais pra fora. Só que ela tem um degradê de tom, né? E aí, quando você passa o lápis, você consegue trazer um pouco mais de desenho. Se você gosta, né? Isso não é uma obrigatoriedade. Mas, eu não achei que eu ia amar tanto isso aqui. Eu quero muito comprar outra. Olha que eu já apontei esse lápis de... E aí, eu não terminando, né? Eu só arraço aqui. E eu gosto de levemente... Deixar um pouco mais evidente esses dois pontos da boca. Eu não aumento. Às vezes, eu acho que parece que tá um pouco maior. Mas, é porque, de fato, a gente tem essa transparência na borda. E aí, eu só... Tipo, evidencio mais. Aí, eu gosto de levemente dar uma escurecida nesse contorno. Então, eu pinto com o lápis o contorno. Ó. Como a minha boca é mais sequinha... Eu costumo sempre passar um balme. No decorrer do dia, eu passo vários. Esse aqui é o da Nidys. Que tem filtro solar até. Ó. Ele é de Amora. E aí, eu passo só um pouquinho pra não craquelar e tal. Mas, ele é um mate bem macio. Bem, bem aveludado. E aí, você passa... Só um pouquinho. Jennifer mora na Polônia! Ah! Jennifer, eu tenho uma grande amiga polonesa aqui. Que legal que é a hora na Holônia! Ó. Tim, eu tô batendo o olho no comentário de vocês, mas eu não tô dando conta. Tá passando assim e os textos são grandes. Deu pra vocês verem, mais ou menos, por que que eu gosto de fazer assim? Então, ele fica uma cor mais nude, marrom. Eu não gosto da palavra nude pra isso. Tipo, é marrom. Mas, ele é um marrom claro. E ele fica... Fica... Que se leve degradê. E aí, eu gosto muito porque eu acho que ele fica lindo em quase todos os tons de pele. Vocês já procuraram resenha? Gente, tem... Olha. E não... Muda muito, né? O batom fica muito lindo. Então, esse é o Kylie. Da Kylie Jenner, tá? Eu vou dar uma ajeitada depois no cabelo. Qual base você usou e o seu tom? Tá aí, né? Eu não usei base. Eu tô só com um pouquinho de corretivo. Eu tava de protetor solar antes, mas eu tô de corretivo. E é... O Almond. Da Too Faced. Esse aqui, ó. Na época, eu lembro que eu levei um susto com o preço, mas eu amei esse corretivo. E aí, eu até misturo ele, às vezes. Ele rende bastante. Ele é grandão, né? E aí, Tim, eu tava tentando depois ajeitar. E aí, eu cortei o cabelo. Vocês viram? Mudou nada. Cortei dois dedos. Mas... Eu vou passar um olhinho só pra dar uma ajeitada. E, Tim, eu preciso ir embora. Vocês me perdoam. Mas eu queria saber se vocês gostaram. Eu vou ler rapidinho aqui. Peraí que a Morango mandou. Tenho 24 anos. Sou parda, pele mista. Lavo o rosto com sabonete de bebê. E depois uso Bepantol creme como hidratante. Espero secar e passo o protetor. Então, lavo com sabonete de bebê. Depois uso Bepantol creme como hidratante. Espero secar e passo protetor solar. Nos lábios uso Nive hidratante. Tá correto? Morango tá perfeito. Você vai encontrar algumas críticas em relação ao sabonete pra bebês. E tudo bem. Acho que é normal, né? Alguns profissionais não gostam. Eu não vejo problema. Desde que esse sabonete não sensibilize a sua pele. Se você sente a sua pele bem depois que você limpa, eu não entendo porque isso seria um problema. Desde que ele é um sabonete, a sua pele tá saudável, tá hidratada depois. Essa ideia do pH é uma coisa que a gente pode conversar muito mais depois se vocês quiserem. Mas eu questiono um pouco isso porque bagunça o seu pH e etc. Na verdade, o nosso pH bagunça com quase tudo hoje em dia. Então, é um pouco questionável. Mas de fato, os sabonetes precisam ser gentis. Então, sabonete sem problema. O Bepantol, inclusive eu vi que agora tem um Bepantol toque seco, né? Eu acho muito legal o Dexapantenol, que é um ingrediente forte do Bepantol. Eu gosto muito do Bepantol pra área dos olhos, muitas vezes quando tá mais sensibilizada. E Bepantol corporal agora também tá vindo com tudo. Eu acho bem interessante se ele não pesa na sua pele, se ele não gera acne. Eu não vejo problema de verdade. Pra algumas pessoas ele é bem pesado, né? Ele é bem desconfortável. Mas ele é um reparador e pra, por exemplo, áreas sensíveis e tal. Esse do toque seco me surpreendeu. A última vez que eu vi eu fiquei... Eu tô chocada. E protetor solar perfeito, hidratante labial perfeito. Talvez... Como que você remove sua maquiagem? Você passa o sabonete de bebês? Porque às vezes pode ser que ele não remova completamente o seu filtro solar. Então, vale observar isso. Se a sua pele não fica pesada, se de alguma maneira não te gera milhonzinhos ou até mais cravinhos. Muitas vezes é legal incluir um demaquilante, tá? Ou um óleo vegetal com uma esponjinha. Vocês sabem que a gente conversa bastante sobre isso aqui. Ó, muito legal. A Gisele comentou assim. O Johnson amarelo tradicional tem ressecado bastante a pele e o cabelo da minha bebê. Tem que ficar atento mesmo. Então, é isso que fala um pouco sobre essa ideia do... Ah, o sabonete tal bagunça o pH, sensibiliza, não sei o quê. Isso pode acontecer com qualquer sabonete. Isso pode acontecer com uma pele mais sensível ou com um sabonete mais agressivo. Então, é muito subjetiva essa ideia de que o sabonete de bebês é o que deixa a nossa pele sensível. Então, vale esse cuidado. Eu sou uma pessoa que raramente usa sabonete. E eu me lembro que uma vez eu comentei isso em algum vídeo e todo mundo ficou... Como assim você não usa sabonete? Eu praticamente não uso sabonete. E eu limpo minha pele com óleo. Então, se alguém escuta essa conversa, fala... O quê? Então, a gente pode sempre conversar sobre isso e vai ser um prazer, se vocês quiserem. Eu queria mais uma vez agradecer muito por vocês terem reservado esse tempo no almoço de vocês estarem aqui. Eu vou deixar a live gravada, com certeza. Eu vou descobrir o que eu tenho que fazer aqui, porque... Às vezes eu faço umas cacas. Às vezes eu faço um negócio errado. Mas eu acho que eu vou conseguir salvar pra vocês. Eu queria saber se vocês gostaram. Só me contem aí se eu faço mais. E vamos conversando, tá bom? É um prazer imenso a gente fazer essas lives. De todo o coração, time. Gisele. Talitinha, que delícia de live. Faça mais, por favor. Um beijo grande. Um beijo enorme em vocês. Obrigada pela paciência. Por entender que muitas vezes eu não consigo responder todos vocês. Mas eu tenho a intenção de fazer mais e a gente conversar mais. Acho que vai ser muito gostoso. Tá bom? Foi um prazer imenso, time. Obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo e bom dia. Cês tão... E de nada de responder, imagina. Obrigada por mandar as perguntas. Um beijo.